Bem, falamos aqui do centro de Caxias. Bem, esse local aqui, ele é um local para passagem de cadeirantes, né? Mas o que a gente observa é que todos os dias aqui no centro de Caxias, esses veículos aqui, eles ficam do lado e isso aqui é bem próximo à delegacia, bem próximo a esse prédio aqui. E aqui, simplesmente, o cadeirante não tem o seu direito respeitado, né? E, diariamente, esse prédio aqui, inclusive, aqui é um local onde tem esse estande, pessoas colocam motos ali também dentro daquela passagem. Inclusive, não tem como passar por aqui por conta desses veículos que estacionam aqui, Esse veículo, principalmente, todo dia estaciona nesse local, né? Placa do Rio de Janeiro, Niterói, e ele estaciona sempre aqui. Aqui também, veículos de uma lotação, de uma lotação que eles viajam, acredito que para Terezina, também estacionam aqui. E, diariamente, isso aqui acontece, né? Muito importante que a coordenação de trânsito do município de Caxias, e os motoristas ficam, geralmente, ali. Naquele ponto, isso aqui é bem em frente à delegacia. E, realmente, é um estacionamento indevido que desrespeita o cadeirante de Caxias. Essa aqui é uma legislação desrespeitada todos os dias aqui na região central de Caxias. Esse veículo aqui, ó, a flaca dele é do Rio de Janeiro, Niterói. Todo dia ele estaciona aqui e é difícil para quem estaciona. Inclusive, o meu veículo fica também aqui, que é uma motocicleta. E fica difícil passar por aqui. Estou citando apenas um dos locais, mas não é o único local de Caxias, onde a legislação é desrespeitada, principalmente a legislação que respeita a pessoa com deficiência. O prédio está fazendo a sua parte, que é fazendo, ou seja, o proprietário está fazendo a sua parte, deixando o espaço para o cadeirante subir. Porém, os motoristas não estão fazendo a parte deles aqui, né? Estacionando totalmente de maneira equivocada. E aqui, olha, até na esquina, aqui também a gente observa que... Então, essa é uma problemática aqui na região central de Caxias, né? Olha só como está aqui esse trânsito. Aqui da esquina, há necessidade aí de um trabalho de concentração e até de punição dessas pessoas que não respeitam o trânsito aqui na região central de Caxias.